Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu tenho um recado de Deus que está em Salmo 91, verso 10 até o 12. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. O salmista, quando ele escreveu esses salmos, não sabemos se foi Moisés que escreveu esses salmos, não sabemos se foi Davi, mas é um salmos que tem promessas maravilhosas. E eu quero fazer um destaque aqui, nesta promessa do Senhor, que fala, Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Então nós vemos que essa palavra se aplica pra nós hoje. Você pode viver essas promessas, praga nenhuma chegará à tua tenda. Pode vir trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de vudu, de magia negra. Não prevalecerá na tua casa, mas existem condições. Nós temos que andar em obediência à palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Nós temos que viver os princípios da palavra do Senhor. E não basta você viver os princípios da palavra do Senhor, mas tem que praticar. Esse é o segredo. E viver uma vida voltada pra Deus. Uma vida de comunhão. Uma vida de santidade. E aí, meus queridos, pode vir o que vier. Não prevalecerá. A Bíblia fala também, Salmos 91, verso 7. Cai a mil ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar que existe na face da terra, é estar no centro da vontade de Deus. Pode vir o que vier. Cairá mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido. Porque se você estiver na presença do Senhor, Deus respalda a sua vida. Deus cuida de você. Deus pleiteia a sua causa. E eu falo pra todos meus queridos irmãos, discípulos, andar em obediência é uma ordem de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quando você anda em obediência, Deus, Ele estará do teu lado pra te ajudar, pra prosperar o teu caminhar. E a Bíblia fala que nós seremos bem-sucedidos por onde quer que a gente andar. Vem a luta que vier, mas você vai soltar, você vai saltar muralhas, você vai transpor todos os obstáculos, você vai prevalecer diante dos gigantes, diante dos inimigos, você vai encarar como bem, se não maldição, como está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, verso 28. O apóstolo Paulo, ele entendeu que, por mais que venham as lutas, as provas, ele entendeu todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ele deixa bem claro o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 35, e diante, Quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, por amor a Jesus. Eu sou entregue à morte o dia todo, sou considerado como ovelha, um matadouro, mas em todas as coisas, em todas as circunstâncias adversas, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando você anda na presença de Deus, caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido, porque você está revestido com a coraça da justiça, revestido com a armadura de guerra, o sangue do cordeiro está sobre a sua vida, e o Senhor está na tua vanguarda, o Senhor está na tua retaguarda, o Senhor está na tua direita, na tua esquerda, praga nenhuma, nenhum mal prevalecerá contra a sua vida, porque o Senhor, Ele cuida de você. E a Bíblia fala que ele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca, porque você é amado do Senhor, você é a menina dos olhos de Deus, entenda, você é embaixador, embaixatriz, nesta terra, e o Senhor dos Exércitos, Ele manda anjos poderosos, anjos poderosos para te guardar na tua caminhada, e saiba que esses anjos poderosos são os seres espirituais, que eles são poderosos para o teu serviço, eles estão ao teu serviço, eles estão ao teu dispor, então creia, que a Bíblia deixa bem claro, em Salmos 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, e os livra, provai, vide que o Senhor é bom, então esse texto aqui maravilhoso, é uma promessa maravilhosa, que nós devemos nos apropriar todos os dias, Salmo 91, verso 11, verso 10 e 11, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará a tua tenda, então você tem que acreditar, pode vir o que vier, palavras de morte, palavras contrárias, eu estou debaixo das promessas de Deus, se Deus é por mim, quem será contra mim, eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece, eu tenho um Deus que é o Supremo Pastor, e não vai deixar faltar nada, e nós vemos aqui, o Senhor dá a ordem aos seus anjos, pra te guardar, o Senhor dá a ordem aos seus anjos, pra suprir as tuas necessidades, então creia, creia que o Senhor, Ele te ama, com amor incompreensível, incomensurável, indelével, que não tem como medir, o amor de Deus, não tem altura, profundidade, Deus te ama, e a maior prova desse amor, que Ele entregou o Seu Filho amado, então não fique aí, se achando que Deus esqueceu de você, pelo fato de estar passando, por um momento difícil, um momento talvez de provação, dificuldade financeira, alguma injustiça, entregue nas mãos do Senhor, confia nele, Deus vai agir ao teu favor, eu quero orar por você, pai, eu quero orar por todos, que estão passando por momentos difíceis, pai, que os teus filhinhos, ó Deus, receberam essa mensagem, que eles possam se apropriar, pela fé, que o Senhor está conosco, o Senhor pleiteia a nossa causa, o Senhor julga a nossa causa, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que fecha as portas, é o Senhor que tem todo o poder, pai, Satanás, ele é um ser, ó Deus, é um ser limitado, mas tu és o todo poderoso, que está acima dos céus, acima das estrelas, tu és o Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, só a Deus pertence esses três atributos, e o Senhor é um Deus poderoso, que nos respalda, que nos ajuda, que nos, ó Deus, intercede por nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus, todos os dias, Romanos 8, verso 26, o Espírito Santo de Deus intercede por nós, para que possamos prevalecer diante das lutas, Pai, eu te louvo, porque o Senhor nos deu toda a provisão, para viver uma vida com dignidade nesta terra, eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai, declaro hoje, um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de paz, de alegria, e que o Senhor venha pleitear a causa deles, Pai, que eles vejam um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos socorre, e o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas, e eu peço para você, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se você ainda não me segue no Instagram, me siga, eu ficaria muito feliz de ter vocês aí como meus seguidores. Coloque seus pedidos nesse chat, que estarei orando, intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor.